Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus que também testemunhou sua morte. Ela ouviu chegar como o seu bebê e ouviu morrer como o seu salvador. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Bíblica Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 11, que tem o tema Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo na preciosa paz de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, a lição de hoje nós trataremos sobre a vida de Maria. Na lição passada, na lição que precedeu, nós falamos sobre Maria, irmã de Marta e Lázaro. Esta lição vamos tratar sobre Maria, a Mãe de Jesus, pois no Novo Testamento ela se torna um personagem bíblico de maior repercussão no cristianismo. Pois esta era Maria de Nazaré, uma jovem humilde, desconhecida, que residia numa das cidades menos importantes, tanto política como socialmente falando, sobre toda a Palestina. Porém, Maria, ela foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber em toda a sua vida. A sua missão foi singular. A sua missão foi única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus! O texto bíblico de hoje está com base em Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 e 49. E é de suma importância que tracemos aqui um perfil da Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Amados, não apenas Maria é uma figura central nos evangelhos de Mateus e Lucas, como também na igreja católica, e algumas outras vertentes, assim podemos dizer, porque ela se tornou um foco de devoção e de análises teológicas. Da mesma forma, Maria é alvo de elevada honra no Alcorão, sendo a única mulher a ter o nome mencionado naquele livro. Torna-se quase impossível juntar uma biografia de Maria na qual possamos confiar de forma plena, porque a informação encontrada nos evangelhos é basicamente inapropriada no sentido histórico. E as antigas tradições são, em sua maioria, indignas de confiança, historicamente falando. Fora dos evangelhos de Mateus e também do evangelho de Lucas, Maria é mencionada pelo nome apenas duas vezes no Novo Testamento, sendo a primeira em Marcos, capítulo 6, versículo 3, e a segunda no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Embora o apóstolo João a reverencie em muitas passagens, ele jamais o faz pelo nome. De fato, há apenas 17 passagens em todo o Novo Testamento, onde podemos encontrar menções a Maria. A maioria das informações que encontramos sobre Maria foi registrada não com o propósito de falar a respeito dela, mas para afirmar a divindade, a missão messiânica e o cumprimento profético do Senhor Jesus. Maria é vista primariamente como um instrumento pelo qual Deus operou sua encarnação. Ela diz em Lucas 1, 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Contanto, amados irmãos, com pleno conhecimento sobre a cultura de sua época, Entretanto, em conjunto com inúmeras conjecturas, advindas de incontáveis sugestões, das quais é possível extrapolar informações, os eruditos conseguem apresentar um razoável e plausível retrato de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Um documento extremamente antigo, de autoridade questionável, só coloco aqui para que os irmãos tenham conhecimento, que é chamado de Proto-Evangelho de Tiago, fornece muitos detalhes sobre ela e a infância de Jesus, mas não podemos emprestar mais veracidade a esse documento que a qualquer uma das demais tradições que variam do plenamente razoável ao totalmente imaginativo. Ou seja, a imagem de Maria, na maioria das obras e estátuas, é muito enganosa. Tradicionalmente, ela é retratada como uma jovem mulher bela e bem trajada, com um vestido branco e véu de seda azul. Na verdade, a sua origem humilde e pobre é inquestionável. Ninguém de origem abastada viveria em Nazaré, por exemplo. Provavelmente, de aparência simples, camponesas não tinham tempo ou tendência de cuidar de sua aparência exterior. Podemos lembrar isso. Trajada com um pano não refinado, tecido em casa e tingido na cor ocre, de modo a esconder as manchas que, naturalmente, resultariam do fato de viver em um pequeno vilarejo como Nazaré, sem recursos. Somente os ricos poderiam trajar-se com seda na cor azul ou dar-se ao luxo de vestir roupa branca. Amados, a Bíblia nada revela sobre o nascimento de Maria ou sua infância. Primeiro, que é interessante entendermos que o nome Maria era muito comum no seu tempo. Este nome deriva do nome hebraico Miriam, fazendo alusão à irmã de Moisés, o líder do Êxodo. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o nome original é Mariam. Mariam. O nome da Mãe de Jesus foi tão importante nos países cristãos que Maria, atualmente, talvez seja um dos nomes mais comuns em muitos países. A respeito dela, o texto bíblico, traz poucas informações, embora todas relevantes e cheias de significado espiritual. Porém, não há registro sobre o nome de seus pais. É interessante entender que ela é mencionada pela primeira vez por ocasião da concepção de Jesus. A tradição católica, entretanto, nomeia como seus pais Joaquim e Ana. E afirma que Ana nasceu e foi criada em Séfores, uma cidade próxima a Nazaré. O verdadeiro nome de Maria, que seria Miriam ou Mariana, nomes que eram muitos comuns na época, nos traz ao nosso conhecimento alguns detalhes importantes. Porém, não com base exclusivamente nas Sagradas Escrituras, mas determinadas tradições. Por exemplo, Maria constitui uma anglicanização do nome original. Igualmente, diz-se que tinha uma irmã, por nome Salomé, casada com o pescador Zebedeu de Cafarnaum. Se for isso verdade, então os apóstolos Tiago e João, filhos de Zebedeu, seriam primos de Jesus. Uma antiga tradição teológica, a doutrina da Imaculada Concepção, foca a Maria como aquela escolhida para dar a luz a Jesus. Isso é considerado dogmático no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. A doutrina cristã sobre o pecado original ensina que todo ser humano é potencialmente um pecador e que, embora os bebês sejam inocentes, tão logo sejam capazes de cometer qualquer ato pecaminoso, eles os farão. Essa tendência é chamada pecado original. A Igreja Católica ensina que o sacramento do batismo remove das pessoas a responsabilidade por essa tendência e, consequentemente, elas passam a ser responsáveis apenas pelos pecados que realmente cometem e não mais pela tendência que as leva a cometê-los. Tem a Maria nascido na Cosmopolita Sefóris ou no humilde vilarejo de Nazaré, a vida para uma jovem mulher no Oriente Médio, naquela época, era difícil e perigosa. As mulheres eram consideradas como cidadãs de segunda classe e, consequentemente, propriedade de seus pais ou maridos. Desde o momento em que davam os primeiros passos, eram já ensinadas sobre as habilidades básicas de uma dona de casa, tais como cozinhar, tecer, costurar e limpar. Aos garotos eram permitidos algum tempo para as brincadeiras, mas as meninas eram obrigadas a trabalhar tão logo fossem capazes para isso. Então, a vida por si só era bastante perigosa. A Palestina, naquela época, estava inflamada por rebeliões contra a Roma e a represália dos romanos era sempre brutal. Então, Maria deve ter crescido testemunhando agressões, homens mortos em lutas contra os soldados e crucificações. Embora os judeus fossem um povo assiado, ainda assim a higiene era primitiva e as enfermidades ocorriam sem controle. Um homem era considerado velho com uma idade de 45 anos, sendo que a mulher raramente vivia mais do que o homem. Aos 12 anos, em geral, a menina era submetida a exames regulares, usualmente feito por parteiras naquela época, e tão logo apresentasse os primeiros sinais de puberdade, era declarada pronta para se casar. O matrimônio não era uma relação romântica como conhecemos hoje, porém um contrato. Quando uma menina, em geral, com 7 ou 8 anos, era concedida em noivado a um homem, ela era legalmente considerada esposa dele, mesmo que eles não tivessem se casado, se casado no sentido comum. A menina era declarada elegível pelas parteiras. O noivado apenas poderia ser interrompido por um processo formal de divórcio, que era muito raro de ocorrer. Então, ao mesmo tempo, o casamento livrava o pai da responsabilidade e dos custos de criar uma filha, e o marido recebia alguém para cuidar de sua necessidade e dar-lhes filhos. Então, o amor nada tinha a ver com isso. E se tal sentimento aflorasse entre um homem e sua esposa, era considerado como uma benção, um benefício extra para o casal. Quando a garota prometida em noivado atingia a idade apropriada, então ela era transferida da casa de seu pai, em um alegre cortejo, para a casa do seu futuro marido. Em geral, o mais frequente era que a noiva fosse a pessoa menos alegre do cortejo, por estar normalmente na adolescência e sentir-se provavelmente aterrorizada com a situação. Na maioria dos casos, aquela era a primeira noite em que a jovem garota passaria fora de sua própria casa, associada ao fato de sua repentina e permanente remoção daquele lar. Embora Maria provavelmente já conhecesse José, Nazaré era um vilarejo extremamente pequeno, e nas cidades maiores a noiva não conhecia o seu marido até o instante que fosse levada para a casa dele no cortejo matrimonial. Nenhuma relação conjugal acontecia até que a noiva fosse viver com o seu marido. Ter relações conjugais antes deste tempo era considerado um ato de adultério, severamente punido. O homem seria alvo de sanções religiosas, mas a mulher poderia ser apedrejada até a morte. Então não havia cerimônia religiosa a selar o matrimônio, embora o reconhecimento público da união trouxesse em si uma forte conucação religiosa. Pouco se conhece sobre José. A Bíblia o apresenta como um homem justo e bom, sendo que não há razões para se duvidar dessa palavra. Existem duas tradições relacionadas à idade de José. Uma dizendo que ele era um jovem rapaz, provavelmente com cerca de 19, 20 anos, enquanto que a outra diz que José era um homem mais velho, viúvo, e com filhos do casamento anterior. Então, irmãos, não há suficiente informação bíblica para suportar uma ou outra hipótese. Na verdade, era muito comum naquela época que viúvos se casassem com garotas muito mais jovens. Não apenas porque garotas virgens eram consideradas mais desejáveis que viúvas, mas também pelo fato da expectativa de vida das mulheres ser consideravelmente menor que a dos homens. Uma jovem era mais forte e menos propensa a morrer, deixando o viúvo novamente. Meus amados irmãos, de acordo com as Sagradas Escrituras, Maria era da linhagem real descendente do rei Davi. O evangelista Mateus narra a genealogia de Jesus dizendo o seguinte, Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi a mulher de Urias. Mateus 1, versículos 1 e 6. Essa é a ponta inicial da linhagem real que vincula Maria a Davi. E o texto prossegue até o versículo 15, que diz, Eliúte gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1, versículos 15 e 16. Os judeus tinham consciência de que o Cristo viria da descendência de Davi. Davi, Paulo citou em Romanos 1 e 3, que Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Assim sendo, como Jesus nasceu no ventre de Maria, ela era da descendência de Davi. Mas a sua ascendência real indica que ela pertencia à tribo de Levi. Essa conclusão se deve ao fato de ser ela a prima de Isabel e esta era da tribo de Levi. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Lucas 1, versículo 5. Arão era o sumo sacerdote que tinha que ser da tribo de Levi. Então, o lugar do seu nascimento e o seu nome estão bem destacados. O texto diz que ela era de Nazaré, cidade da Galiléia, ao norte de Israel, e que ela era desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e que seu nome era Maria e ela era virgem. Porém, antes de nós destacarmos aqui algumas das qualidades do caráter de Maria, é importante entender algo bem distinto nos Evangelhos, em relação ao local em que Maria e José viveram. Todas as antigas profecias apontavam, irmãos Belém, como o local de nascimento do Messias. Existe uma contradição na Bíblia, porque Mateus conta a história como se José e Maria vivessem em Belém, mudando-se mais tarde para Nazaré, enquanto Lucas afirma que eles viviam em Nazaré e foram a Belém devido ao censo romano. Marcos e João, no entanto, nada registram sobre o nascimento de Jesus. Em ambos os casos, as situações descritas acima seriam as mesmas. Nazaré era um vilarejo situado na planície de Esdraelon, uma área agrícola fértil, de modo que a maioria dos habitantes daquela região trabalhava nos campos, enquanto que Belém situava-se em uma região onde predominavam os rebanhos de ovelhas e, por consequência, a maioria dos residentes dedicava-se ao pastoreio. Em ambos os casos, as cidades estavam posicionadas na parte de baixo da pirâmide socioeconômica. Por ser grego, Lucas não estava familiarizado com a história judaica e, portanto, com frequência mostra-se impreciso em seus relatos dos eventos que aconteceram com a chegada do casal à Palestina. O recenseamento relatado por Lucas, que levou José e Maria a Belém, em Lucas 2,2, realmente aconteceu cerca de 10 a 12 anos após o nascimento de Jesus. Apesar de não ser o lar real de Jesus, é de consenso que ele nasceu em Belém. Uma das imagens cristãs favoritas é aquela na qual Maria está ajoelhada ao lado de uma manjedoura em um rústico estábulo. Edificações de madeira eram totalmente inexistentes naquele tempo, já que a madeira era preciosa e rara naquela terra árida. As montanhas eram crivadas de cavernas que eram utilizadas para tudo, desde moradia, passando por local de armazenagem, a estábulos. Assim, Jesus provavelmente nasceu em uma caverna. Amados, amados, diante de tudo isso, nós destacamos aqui, na lição de hoje, algumas qualidades do caráter de Maria, sendo que o primeiro delas, que a Bíblia nos diz, é que ela era virgem. Gabriel, o mensageiro celeste, foi enviado especialmente da parte de Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem cujo nome era Maria. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era de um valor de grande significado espiritual e moral. Falando sobre a glória de Jerusalém, o Senhor diz que, como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão comigo. Isaías 62, verso 5. Ela era desposada, ou seja, era noiva. Era noiva, amados irmãos. Maria e José eram noivos, porém ainda não casados, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciando que ela havia sido escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, que viria a ser o sucessor real de Davi. A sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. 760 anos aproximadamente antes de Cristo, destacado por Mateus em seu livro, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Jesus! Nos dias atuais, uma adolescente ou uma jovem virgem é motivo de deboche, em meio a uma sociedade sem Deus que despreza completamente os princípios espirituais e éticos da palavra de Deus. É bom que isso nos chame a atenção, porque a depravação no Brasil é tão grave que o governo comprovou que a prática do sexo pelas meninas começa aos 10 anos, infelizmente. Diante disso, o exemplo de Maria é muito eloquente contra a pecaminosidade reinante na juventude nos dias atuais. Segundo as estatísticas, que não é oficial, porém diz que 57% dos jovens evangélicos brasileiros praticam o sexo antes do casamento, cometendo o pecado da fornicação. Irmãos, uma outra qualidade do caráter de Maria é que ela era agraciada. Lucas diz assim, entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus. Ela, Maria, foi honrada por Deus ou muito favorecida, recebendo a graça de Deus não apenas naquele momento, mas também no restante de sua vida. Deus sempre procura pessoas assim, simples, humildes, despretensiosas, despojadas de ambições carnais. Isto aconteceu com José, com Esther, com Davi, isto aconteceu com Débora e com tantos outros que foram chamados por Deus em sua condição humilde. A jovem Maria jamais imaginara que estaria sendo observada dos céus pelo Senhor e Criador do Universo. Glória a Jesus! Uma outra qualidade de Maria é que ela tinha a presença do Senhor. Oh, amados! Que coisa linda! Em sua mensagem, que foi diretamente da parte de Deus, o anjo disse o seguinte, O Senhor é contigo. Oh, coisa linda! Não temos dúvida, irmãos, de que Maria era uma jovem dedicada a Deus. Cremos que ela estava em comunhão com o Senhor e desenvolvia uma vida devocional intensa e amorosa. Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou que talvez ela não tivesse consciência de uma forma tão clara. Deus estava do seu lado. Deus estava com ela. Maria tinha a presença do Senhor em sua vida. Glória a Deus! Essa expressão foi usada por Deus para outros instrumentos escolhidos por Ele. Deus falou desta forma com Josué. Deus falou desta forma com Gideão e com muitos outros. E com Maria não foi diferente. Amados, uma outra qualidade que se destaca do caráter de Maria é que ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou e o olhar de espanto de Maria ao ouvir essas palavras bendita estua entre as mulheres. Com essa expressão o anjo quis enfatizar que para Deus ela era uma jovem abençoada, uma jovem ditosa, uma jovem feliz. feliz no meio de tantos milhares de mulheres em Israel ser alcançada por tão grande deferência da parte de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. Glória a Jesus! quem imaginaria irmãos que uma jovem de Nazaré pobre desconhecida de família tão humilde que sequer os nomes de seus pais são mencionados fosse a escolhida por Deus para ser a mulher que acolheria em seu ventre o salvador do mundo. Que coisa linha! dias depois ao visitar Isabel sua prima que também estava grávida ela ouviu a dizer bem aventurada a que creu Glória a Jesus! Meus amados diante da lição que hoje estamos estudando a pergunta é qual é o papel de Maria no plano da salvação? Nós vamos ver que Maria ela deu a luz a semente da mulher esta palavra profética ou profecia que foi falada em Gênesis 3 e 15 desde o princípio quando Deus dizendo o seguinte e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4 versículo 4 verso 5 dizendo mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos glória a Deus então Jesus que ofereceu o perfeito sacrifício trouxe a verdadeira e perfeita expiação para o que nele crê deste modo somente através da expiação é que a ira de Deus é aplacada livrando o pecador da condenação eterna então a missão de Maria ou seu papel no plano de salvação foi previsto por Deus no Éden no cenário da queda e ao contrário do que muitos dizem Maria não é redentora amados nos primórdios da igreja não havia qualquer menção a outro papel de Maria a mãe de Jesus a não ser a sua elevadíssima missão de ser mãe do salvador do mundo ela própria jamais reivindicou para si nenhuma honraria ou nenhuma adoração como muitos o fazem nos dias de hoje Maria era bastante humilde e sábia para reconhecer o seu lugar no plano salvífico de Deus diante da anunciação de que seria mãe de Jesus ela humilde e reverentemente deu a sua resposta de acordo com o seu caráter de serva e mulher submissa a vontade de Deus ou seja ela disse disse então Maria eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela Lucas 1 e 38 nos ensinos do novo testamento não existe nenhuma base para considerar Maria como redentora ou como mediadora entre Jesus e os homens como ensina por exemplo a igreja católica né Maria ela não é nunca foi mediadora entre Deus e os homens como decorrência do dogma da imaculada conceição de Maria considerando a mãe de Deus os católicos romanos entendem que ela tem méritos para ser intermediária entre os homens e Jesus isto não existe não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré para ser a mãe do filho de Deus encarnada em seu ventre em toda a história da humanidade ela foi a única mulher que concebeu pela intervenção do Espírito Santo mas ela não mas a ela não se deve de forma alguma render culto ou adoração Jesus disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás o próprio Senhor Jesus filho de Maria disse isso tá então Maria irmãos tinha plena consciência do seu lugar no plano de Deus ela nunca arrogou para si o título de mediadeira ou mediadora e jamais de mãe de Deus ela reconheceu sua condição sabe de que de serva serva do Senhor ela disse eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra ou glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo então a Maria não foi concedida a posição de Deusa para ser mãe de Deus nem de mediadora entre Deus ou entre Jesus e os homens Jesus é o mediador perfeito não há necessidade de outro mediador e de uma mediadora diz a palavra do Senhor porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens quem? Jesus Cristo homem 1 Timóteo 2 e 5 e outra somente Jesus tem o direito e autoridade para interceder pelos salvos porque ele e somente ele morreu na cruz para nos salvar quem os condenará disse Paulo em Romanos 8 34 pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós aleluia outro sim o único sumo sacerdote pelo qual podemos chegar a Deus é Jesus mas este porque permanece eternamente tem um sacerdócio perpétuo Hebreus capítulo 7 versículo 24 25 portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles glória a Deus outros sim amados ou amados Jesus ele é o único salvador da humanidade apóstolo Pedro em atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 12 ele diz assim e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos amém e lembre-se amados irmãos não há qualquer base bíblica para que venhamos a render culto ou adoração ou considerarmos Maria como mediadora entre Deus e os homens porque este papel é exclusivo de Jesus Cristo o nosso Senhor que Deus te abençoe e até a próxima Música 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 Música